Olá, filho querido! Olá, filha amada! Família evangelizar é preciso! É sábado e vamos louvar a Deus toda essa semana que tivemos e agradecer a Deus por este sábado, por este final de semana, dizendo ao Senhor, quero começar o dia e terminar o dia vivendo segundo o discípulo seu. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém! Senhor Jesus, que este dia transcorra na Tua presença e, por isso, neste momento de oração peço a Tua proteção e, de modo particular, Te consagro o meu trabalho, o meu viver, cada minuto e cada hora. Ajudai-me a vencer todas as barreiras. Não permita, Senhor, que as cruzes que aparecerem neste dia me levem ao desânimo e a perder a fé. Quando a cruz pesar, Senhor, dai-me forças para continuar carregando-a. E se, por acaso, o peso da cruz de hoje for demasiado para mim, mandai-me um Simão Sirineu para me ajudar a carregá-la. Senhor Jesus, quando os insultos forem demais e se manifestarem inimizades, discórdia, não deixe que meu espírito fique atormentado. Mandai-me uma Verônica para tirar o suor do meu rosto se ao longo do caminho eu sentir minhas forças esgotarem. Permita-me ver, Nossa Senhora, Tua Mãe querida, que olhe para mim e me sustente. Senhor, que no final do dia eu Te entregue obras de bondade e caridade, frutos de diálogo e perdão, virtudes de humildade e amor. eu quero passar este dia, Senhor, na Tua presença. Um bom dia a todos, um santo dia a todos. Amém. Curtiu este vídeo? Então, se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso. Legenda Adriana Zanotto Um William